Música Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog Eletrônica Paratodos.com Com mais um recebido do mês Mais um, mas fazia muito tempo Que a gente não recebia nada por aqui, né? Olha o tamanho da caixa, afasta a câmera aí Diretora, pra pessoal ter dimensão Minha mão tá aí, ó Caixa pequena, né? Pessoal, a caixa tomou uma porrada aqui, ó Já dá pra ver E é o seguinte, vamos ver o que a gente recebeu aqui? Então vamos lá Eu já sei o que é, pessoal E vocês vão saber também Porque eu já botei aí a vinheta no início É um multímetro de bancada Ou é pra ser da Aneng Tá? E É o multímetro atualmente De bancada mais barato Tá? Com preço mais em conta Que a gente encontra aí no mercado Chinês Ok? Esse daqui Ele tem umas papagaiadas nele Umas funções meio Nada a ver Mas Vamos ver Olha aí, a porrada que a caixa tomou Tá aí, ó Dá pra ver aí, né? Vamos tirar isso daqui Tirei Olha aí Desktop Digital Multímetro Em Bluetooth Ou seja, ele é meio Doido Essa parada A porrada foi forte Que é um multímetro De bancada Tá? De 4,5 dígitos 4,5 dígitos Beleza? E ele também É uma caixa de som Bluetooth Tá? Ele é um multímetro Esse Coisa moderna, né? Vamos dizer isso Tá aí E aqui é a cara dele Olha aí Mede tensão DC e AC Tensão Na taxa de milivolt Tensão, né? Ampere Corrente alternada Corrente contínua Miliampere Capacitância Mas olha o que tá escrito aqui Fapacitense Tá legal, hein? Buzzer Resistência Toca música Mede frequência Mede diodo Também é um rádio relógio Não, mentira É um alarme Relógio O que mais? Tem hora Tem um termômetro Pra medir a temperatura Da onde ele tá Bluetooth 4,5 dígitos E aquela tecla Hold, né? De máximo e mínimo Tá aí E ele é True RMS Isso é interessante Tá lá 1, 2, 3, 4, 5 4,5 dígitos Pessoal É isso Vamos abrir a caixa E ver se ele ainda tá inteiro, né? Porque isso aqui demorou Mais de 2 meses Pra chegar Ó Ainda bem que a porrada Que tomou foi na lateral Ó Que tem uma espuma Olha aí Tem uma porrada De apetrecho aqui Legal, ó Sabe o que eu gosto? Olha aí Vou abrir já já Pra mostrar pra vocês Isso aqui é a ponta de prova O que mais aqui? Ah não A ponta de prova Estão aqui, olha Aqui tem outras coisas Cabo USB Pra que, hein? Pra carregar Deve ser, sei lá É, ele também Pega pilha Esse aqui eu acho Que deveria ter vindo Com pilha Vamos ver Um manualzinho Tá escrito em inglês Legal Não tá em chinês O que mais? Vamos ver A porrada que ele tomou Amassou até aqui, ó Ainda bem que tava Parece que tava protegido Tá aí Aqui é uma caixa de som Ó Não sei se dá pra ver aí Mas é uma telinha O que mais? Do outro lado A mesma coisa Ele É razoavelmente pesadinho É mais do que aquele lá? Não É a mesma coisa Que o Minipa agora Pelo menos ele é menor, né? O Minipa, lembra? Quem aí acompanha o canal Sabe que eu abri o Minipa De Bancada E resultado Ele tem um grande tamanho Que parece um cemitério Dentro Não tem nada Tá aí, ó Multímetro digital E Bluetooth speaker As teclas são Emborrachadas, tá? Isso aqui Uma Gira, ó Agora Tem pezinho? Tem Tem pezinho aqui Deixa eu Tem aí um pezinho Isso aqui é interessante Outra coisa, ó Isso aqui é plástico Mas aqui é Emborrachado, ó Isso aqui é borracha Esse pé aqui É borracha Então ele fica assim Em pé Na bancada E ele era pra ter vindo com bateria Eu me recordo de ter visto Que vinha bateria Como é que eu abro isso aqui? Vamos abrir Vamos ver se vem Tô abrindo com a chave errada Não é Philips Mas isso aqui ainda funciona Ah, já veio, ó Ele já veio com a bateria, pessoal É uma bateria bastante Singular Ó Ela é grande mesmo Tamanho do meu dedo É uma bateria de 18650 É o modelo dela 18 alguma coisa 18650 Tá, ó Uma bateria de 2000 mAh Li Tá É modelo 18650 Tá aqui De 3,7 volts Poderosinho Ou seja Isso quer dizer É isso mesmo Que esse multímetro funciona Com bateria também Sem estar ligado na rede Né Isso é interessante Então é isso A bateria tá aí Interessante Já veio com ela Parece que não chegou Quebrado Aqui, ó É a entrada USB, ó DC 5V 2A Tá lá Mas agora Que interessante É o seguinte, pessoal Ele vem com o cabo Tira o zoom Ele vem com o cabo Mas ele não vem Com o carregador Entendeu Tipo aqueles de celular Mas tem que ter atenção Porque aqui, ó Ele fala 2A Tá Então a gente não pode botar Um carregador Que seja de 1A, não Entendeu Primeira vez que eu vejo Número serial Aqui no aparelho chinês Bom Vou fechar aqui Eu já li sobre um pouco Sobre esse multímetro aqui, pessoal E o fato é Tem gente que não gosta Por quê? Por ele ser um multímetro de bancada Olha onde é o botão de power dele Aqui atrás Né E aí, imagina Ele tá lá na tua bancada Entendeu Tá lá na tua bancada Na prateleira Pra meter a mão por trás dele É meio estranho, né Então por isso que eu já vi Que tem gente que faz uma adaptação De puxar esse botão daqui Aqui pra frente Tá Vamos ver se ele tem bateria Parece que não Segurei o botão de power atrás Mais nada Não tem não Então Pessoal Agora eu vou ter que pegar aqui um carregador Tá E ligar ele na tomada Pra gente ver Tá Então aguenta aí E a gente já volta Tá aí, pessoal Eu liguei ele aqui na tomada Eu tinha um carregador Tá Pra vocês verem qual carregador eu utilizei Peguei esse adaptador aqui mesmo Mas esse aqui Diz que suporta até 3.1A Tá, pessoal Onde encontra esse tipo de carregador? Isso aqui encontrei na China Mas vende no Brasil Tá, mas 3.1A Sabe lá Deus se é verdade O fato é que tá funcionando Então observem que Ele Tá carregando a bateria Tá ali, ó Olha lá Tá carregando a bateria 28 graus aqui dentro Isso é verdade Tá até mais Ah não Tá no meu outro relógio Lá também tá marcando 28 graus Então tá direitinho Tá frio hoje em Manaus É O horário tá errado O horário tá errado Tem que ver como Mexe nesse horário, ó Sei lá o que que é isso aqui U Deve ser volume É, volume Tá, o que mais? Vamos ver aqui o que veio com ele Ó, a ponta de prova Vou abrir Vamos ver O que que eu acho dessa ponta de prova aqui Vamos ver o material dela Tá, interessante É, parece silicone Tá, interessante mesmo E olha que bacana isso aqui Vamos ver Ó É gostosinho de pegar É gostosinho de pegar Vê se dá pra dar um zoom aqui, ó Até mil volts É cat Quanto dá zoom? Cat 3 15 ampere Olha aí, pessoal Interessante, ó O material é flexível Mesmo, ó Não é plástico É bem molinho É gostoso de pegar Isso aqui deve ser o que? A proteção Tá aí, ó Que legal Que legal Interessante Colocar aqui Preto no comum Entrou E a vermelha Obviamente Tem que ter um cuidado aqui Com esse fio Pra não quebrar atrás, né Pois é, aí ó Aí tá O multímetro Deixa eu ver se eles tirando da bateria Tirando da carga Que ele já Ele já corregou alguma coisa Ainda não Tá sem carga Total Não funciona ainda É porque também tem várias funcionalidades, né Mas então tem que ligar esse cara na tomada mesmo Ligou E tá aí, ó A ponta dele Isso aqui sai Pra facilitar Pra ficar maior, né Tá aí E também diz aqui na ponta Mais detalhe Vamos lá Dá o zoom aqui na ponta Cat 3.000 volts Cat 4.600 volts Pois é Então a gente aqui tá em qual escala? Tem que pegar Daí Vamos ver aqui, pessoal A escala de continuidade, ó Tá vendo, ó Vai mudando aqui, ó Agora tá em bip Será que tá bipando? Tá É até, ó Bastante rápido Tá aí, ó Em curto O que mais? Vamos ver resistência Resistência Vamos ver quanto ele vai marcar aqui Vou tirar essa ponta Vou tirar essa ponta aqui Tá meio doida a parada Tá aí Zero ohm Tá vendo ali embaixo na escala, ó Zero ohm Né Tá aí Soltei Toquei Zero ohm Continuidade de novo Ó Beleza É Tensão DC Tensão AC Vamos ver ele medindo aqui a tensão AC da rede Tá aí, ó E olha que interessante Ele já mostra a frequência do lado, pessoal 60 hertz, ó 128, 129 volts E ele tem aqui também a régua, ó Mostrando A intensidade E aqui, ó True RMS Interessante, né? Tirei Beleza Então é isso, ó Rodrigo, tem algum capacitor aí pra medir ele? Eu não sei se eu tenho aqui, pessoal Eu não sei se eu tenho aqui do lado Mas eu tenho diodo Vamos ver esse diodo aqui, ó É um diodo N4007 comum Vamos botar aqui na escala de diodo Diodo, tá ali Então Vou botar Ao contrário primeiro Então esse diodo tá bom Anodo no catodo e catodo no anodo Tá lá, não mede nada Agora deveria medir alguma coisa Tá aí, tá medindo Legal Bom Basicamente isso Máximo e mínimo O réu aqui é de Relation Pra poder, quando Pra zerar ele É Esse volume range aqui Fatalmente é do Bluetooth Já já eu volto Pra gente ver se a gente consegue conectar O aparelhos de música aqui Tá? Mas, basicamente O que eu posso falar Vamos medir esse resistor aqui, ó Tem um resistor aqui que eu não sei de quanto é Vamos ver Esse cara Bota em resistência E vamos ver se ele Ele comuta rápido Entendeu, pessoal? Vamos ver, ó Tá dizendo ali que é de 0K Então ele é mais ou menos 300K 300K Ok Pessoal, ó A bateria tá carregando ainda Já ajeitei a hora São meia-noite e dor mesmo Tá, né? Zero, zero Porque tá erradão A temperatura aqui, legal Já tá no Bluetooth Ok E Mediu o resistor Eu falei 300K Mas era mentira, tá? Eu errei É lá, ó Ó, 0,296K 0,296K Ou seja, Rodrigo Tá? É 295, 296 ohms Né? Porque é 0,296K Então é 290 ohms Realmente Esse resistor aqui Pra vocês terem certeza Dá o zoom lá, diretora Pra eles poderem medir na casa deles Ver a faixa de cor Tá aí, ó Laranja Preto Mais um Marrom e dourado Laranja Preto Marrom e dourado E o laranja Preto Marrom e dourado Tá? Pra gente que quer ver Aqui É isso, ó Laranja Preto Marrom e dourado Que é 300 ohms Mas, Rodrigo Tu não falou Não mediu dour 9,6K Observa Que tem uma tolerância De 5% E aí Pra gente ver, ó 300 Vezes 5 Shift Por cento 15 Então a gente pode ir De 285 a 315 A gente marcou dour 9,6K Tá bacana Tá dentro da tolerância E o aparelho mediu legal Tá? Eu gostei bastante Dessa ponta de prova Tira o zoom aí, diretora Eu gostei bastante, pessoal É flexível mesmo O que mais? Uma coisa pra mostrar pra vocês O visor Tá bem claro agora Tá? Através aqui da parte de trás Do multímetro, ó A gente ajeita a hora E também É Se quer em graus Celsius ou Fahrenheit Mas pra que que eu quero Fahrenheit? Olha lá Vou mudar pra Fahrenheit, ó Viu? Celsius de mel Sim E outra coisa que dá pra fazer Eu boto ele bem iluminadão Tá vendo aí agora, ó Azul aqui Bonito Display bem iluminado Mas dá pra diminuir, ó Através das setas aqui A luminosidade Vejam Até apagar, ó Vamos vendo Olha lá Apagou Tá vendo lá dentro, ó E agora Aumentar Como eu sou meio cego Eu prefiro no máximo mesmo Ah, o Rodrigo vai gastar mais bateria Pois é Mas eu confesso que eu vou utilizar ele mais fora da bateria Do que com a bateria, né Mas o interessante é que ele é pequenininho, ó Então Dá pra pegar esse aparelho aqui E realmente levar junto de você pra onde for Tá? Por exemplo, olha aqui um de bancada O de bancada Mostra aí, diretora O de bancada E o outro do lado O Olha aí, ó Olha aí, pra terem uma ideia, ó Entendeu? Claro que é bem Isso aqui é um cachotinho Mas Ainda assim Ainda assim É interessante essa parada Né Olha aí No escuro A diretora quer mostrar no escuro No escuro total É claro que ninguém vai trabalhar no escuro total Mas esse aí é o visor dele, ó Olha aí Dá pra ver bem, pessoal Dá pra ver bem É bem bacana Ok Agora Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é Já que isso aqui é um Abrindo a caixa E também já liguei o aparelho E tá carregando a bateria ainda Olha lá Tá aqui carregando, ó Tá lá Tá carregando É isso aqui Ele vem com os acessórios interessantes, pessoal Olha Aqui, ó Vem com uma parada aqui, ó O que que tá escrito aqui Também Cat mil volts E olha É de atarrachar Isso aqui é interessante Porque veja Outra coisa aqui de atarrachar Tá Ponta jacaré, ó Garra jacaré Tá E onde atarracha? Claro Provavelmente aqui Olha que legal Isso Olha que legal Então a gente pode atarrachar, ó Aqui E aí a gente ganha ponta de prova Do estilo jacaré Ganha Uma ponta de prova Como se fosse uma chave, ó Olha aí Isso é interessantíssimo, pessoal Interessantíssimo Ok? Eu gosto disso aqui O que mais? Olha o que mais que vem aqui dentro Uma porrada de chavinha Olha aí, ó Vai lá, diretora Olha ali Também de atarrachar, ó Aquela garrinha Tá Ó Vem ponta também Bem interessante isso, ó Isso acompanha o multímetro Além de, claro Aquilo que eu gosto muito, né Uma chavinha De fenda Além de uma chavinha Philips Suficiente pra mexer até E trocar a bateria dele, ó Isso aqui acompanha O aparelho E isso é interessante Tá Bom O que mais que eu posso falar pra vocês? Agora Vamos ver o Bluetooth Tá O Bluetooth Já tá conectado Porque aqui parou de piscar Veja Eu já tinha conectado agora É fácil conectar o Bluetooth Basta pegar teu aparelho de celular Que ele vai encontrar com o nome De Bluetooth DMM E Agora eu tô aqui no YouTube No nosso vídeo E, ó O som vai sair aqui No aparelho Dou play Olha aí Principalmente nesse momento De pandemia mundial Pessoal É o seguinte Tá saindo o som aqui, pessoal E eu posso abaixar o volume aqui, ó Uma vez sobre o assunto Que tem Ó Abaixo o volume aqui O vídeo tá passando E eu aumentei o volume Volume máximo Então, ó Interessante, né E o som sai nele Então Basicamente isso Vou desconectar o Bluetooth Vou desconectar o Bluetooth dele Desconectar Desconectei Ele voltou a piscar, ó Dizendo que aqui Tá procurando alguma coisa Pra conectar Mas fácil Rápido Ligeiro E é isso, pessoal Eu acho que o aparelho É interessante Tá É meio papagaiado Esse lance de ter hora Temperatura E ter caixa de som Dentro do aparelho Eu acho, sabe Porque eu fui acostumado A não misturar onda Eletromagnética De alto-falante e tal Mas claro Que os engenheiros Projetaram ele Já pensando nisso É o que a gente acredita Correto Então Tá aí Isso aqui é uma redinha Dá pra ver agora Eu achei a aparelho Bem interessante Falar pra vocês De verdade Achei interessante Eu tenho que agora Testá-lo E tudo mais Mas de qualquer forma As primeiras impressões As primeiras impressões São boas Toca aqui Zero homem Beleza Mas eu acho que Pra o preço Que é o mais barato Multímetro de bancada Agora Que tu vai encontrar E comparado Aquele meu mini Pra lá Que quem tá acompanhando O canal Sabe Tá lá Dá aquele zoom Diretora Lá naquele aparelho Bem esse aí Esse cara aí Só tem tamanho Porque dentro dele É tudo oco Pra esse aqui Eu achei bem bacaninho Achei mesmo Achei interessantíssimo Só falta ver Se ele funciona Com a bateria Mas agora Ela não tá carregada Eu tenho que esperar Então carregar Esse aqui é o modelo Aneng AN888S Tá aí Pra quem quiser Eu vou deixar o link Aí também pra vocês Mas eu achei interessante Uma vez mais Pequeno Esse botão De liga e desliga É estranho Lembrando que ele não Vem com o carregador Que tá lá na tomada Beleza Mas O display É bem bonito Tá Bem bonito mesmo Fechei Acho que é isso Vou deixar vocês aí E espero que tenham gostado Quem aí tiver um desse Se tiver alguma dica Pra dar Alguma coisa Apesar disso aqui Se é um multímetro Funcionar como qualquer outro multímetro Enfim Ele é bem pequeno Bem compacto Pesadinho E bonitinho Eu gostei até da cor pessoal É isso aí Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle